A primeira música realmente que foi notada minha mesmo, eu fiz com um camarada aqui hoje, é meu compadre, chamado Alberto Pinheiro, que foi Menina do Tororó, que foi quando eu disputei um festival Brasil cantando o Rio da Excel, se quando eu conheci, foi quando eu conheci Lacerda, que me fez conhecer Antônio Carlos. Realmente a gente só se conheceu, não houve assim aquela transação maior, a gente somente se conheceu nessa época. Ele foi para um lado e eu fiquei no outro. Eu não tinha grupo nem ele, tinha, apesar de que existia um grupo na Bahia na época, existia o grupo baiano, que era Caetano, existia aquele pessoal lá deles. Mas eu não fazia parte de nenhum grupo e nem Antônio Carlos fazia também, nenhum grupo. A gente conhecia Lacerda porque Lacerda era um camarada que foi o pai musical de quase todos os baianos que saíram naquela época. Acho que ele só não foi pai musical de Caim, porque ele veio muito antes dele. kuloon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.